Somente Dark Skin, estou na concentração aí no Tamarote, certo? Aqui no Teatro Padre Bento, e vou me apresentar daqui a pouco. Sou convidado aí para o Sangue de Roê, que é o pré-lançamento do CD dele. Moleque amenecedor, é um dos nossos. Então, vamos aí, certo? Vamos arrebentar hoje, hoje é o dia. O melhor lugar do momento é agora aqui, como diz o Sérgio Rás. E desse jeito, o M-S10 está aqui escrito, salve, 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 salve.